Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha gente, você sabe que para conseguir aquilo que é possível, eu tenho que tentar o que é impossível? É! Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero conseguir, eu devo lutar com todas as minhas forças, com todas as minhas vontades, fazer de tudo e tentar até aquilo que é impossível, não ter medo do impossível porque se eu realmente me lançar para conseguir aquilo que é impossível, com certeza o possível eu vou conseguir Por isso não desista nunca de lutar não, não desista mesmo, não desista mesmo Eu sei que às vezes no meio do caminho, no meio da nossa vida, no meio do dia a gente tem aquela vontade de desistir, dizer, ah mas eu estou cansado eu já fiz tanto e não consegui nada, eu já lutei tanto e minha vida está do mesmo jeito eu já fiz, já fiz todas as tentativas É nesse momento que a gente pensa em desistir, é que eu vou tentar mais, vou tentar mais É nesse momento que eu vou fazer o impossível para se chegar aquilo que é possível Vamos rezar agora então gente, com muita fé Ó Senhor nosso Deus, nesse dia nós os pedimos a vossa bênção Amparai-nos Senhor em todos os caminhos e não permitais jamais Senhor que desistamos de caminhar Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo Senhor que tenhamos lá no nosso coração a vontade de desistir Senhor, dai-nos a vossa força e fazê-nos continuar a nossa empreitada, a nossa aventura de amar e ser amado nesse mundo Nós nos pedimos a vossa bênção nesse momento Bênção que venha sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre todas as pessoas hoje Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém